Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Figueiredo e hoje nós vamos fazer essas lindas lembrancinhas para chá de bebê. E se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like aqui embaixo. Se você é novo no canal, já se inscreva para acompanhar todas as novidades e ative o sininho para receber todos os meus vídeos assim que eu postar eles aqui no canal. Vamos lá conferir como eu fiz. Vamos precisar desse molde que eu vou deixar disponível na minha página do Instagram e Facebook. Aproveita e já me siga lá nas redes sociais, artesanato Maria Figueiredo. Passe esse molde para o EVA e esses EVAs que eu estou utilizando são da Ibel que você encontra no site da Casa do EVA. Vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. E esse rosa estampado, lá tem várias outras estampas também. Eu peguei uma canetinha escolar mesmo e comecei a fazer a marcação bem nessas partes aqui da fraldinha, olha só, desse molde. E aí esfumassei com a mão e ficou desse jeito. Agora nós vamos montar, olha só, eu dobrei desse lado a nossa fraldinha e vou colar bem na frente aqui ó, para fechar. Lembrando que ao colar você verifique se você quer deixar espaço para colocar docinho, você deixa um espaço ali dentro e cole, tá? Você vai fazer o mesmo procedimento desse outro lado, olha só, eu deixei um espacinho para colocar algumas balinhas, uns docinhos, é coisa pouca gente, mas vai ficar bem legal. Após colar, faço o mesmo procedimento do outro lado. E a nossa fraldinha vai ficar desse jeito, olha só que legal gente, com essa abertura que eu deixei um pouquinho mais aberto para colocar docinhos. E agora vou usar esse lacinho para decorar. E aí é só colar bem na frente da fraldinha. E aqui está a nossa fraldinha finalizada e pode ser utilizado como centro de mesa, é só colar em um suporte do EVA mesmo ou como ímã de geladeira, o que eu vou fazer aqui, olha só. E aqui está finalizado a lembrancinha e uma de geladeira. E olha só que lindo que ficou. E vamos decorar também esse azul. Eu estou fazendo esses pinguinhos utilizando a tinta PVA branca fosca para artesanato. E aí é só decorar do seu jeitinho, colar um lacinho na frente e está pronto também. E olha só que gracinha que ficou gente, essa lembrancinha bem legal e super fácil de fazer, né? E eu coloquei docinhos na sacolinha e coloquei dentro da fraldinha. E aí você pode colocar uma tag, igual eu coloquei aqui, cheguei o nome da criança, Marcos, a data, para ficar bem legal, uma lembrancinha super econômica e bem fofinha. E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo. Se vocês gostam de vídeo de chá de bebê, chá de fralda, deixa bastante like para me trazer mais ideia para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo, ative o sininho para sempre que eu postar os vídeos aqui e chegar até você. Um grande beijo para todos, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!